Olá, antenados, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da série dos provadores e hoje vou fazer duas lojas, estou aqui no Shopping Miller, em Curitiba eu pretendo fazer hoje a Zara e a Heller então me acompanhe para ver o que tem de novidade nessas lojas para quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui no canal meu nome é Cybele, eu falo do canal Super Antenado Original nesse canal eu falo muito sobre dicas de beleza, moda, muitos provadores mas também tem receitas, dicas de emagrecimento dicas de compras, então se vocês gostam desse assunto se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber o vídeo de primeira mão e me segue lá no Instagram para acompanhar de perto todas as novidades que eu trago aqui não tem nada, já estou no provador, eu trouxe muitas peças bem diferentes porque são coisas que chegaram agora na Zara, então está bem fresquinha a coleção então como é de prática, como vocês gostam de saber que roupa que eu estou vestida aqui em Curitiba a gente está muito frio afinal, já é começo de setembro, quase primavera, mas o frio não cessa aqui para o sul ainda então está um clima de frio, chuva, eu estou com uma jaqueta corta-vento de couro uma blusa de pelinho por baixo, uma calça que imita couro também tênis das últimas, meia lunex super básica antenadas, vamos para o primeiro look, que é um look muito colorido, muita cara do verão confesso que quando eu peguei no cabide eu não sei se ia gostar, mas no corpo achei ele lindo é esse vestido, ele é todo floral, com aquela estampa que eu falei no vídeo de tendências se vocês não ouviram, vou deixar aqui no card, que é a tendência floral de parede que são essas estampas assim, com flores, grandes gente, parece, olha, de parede mesmo né ele tem os botões que vem aqui do começo até o fim, ou seja, dá para usar conforme, assim, como um vestido porque tem esse cinto, e também dá para andar com ele todo aberto, com uma capa um maxi colete né, com capa também mas gente, confesso que eu amei né, tem a golinha assim, que a gente pode deixar um pouco mais aberto, que fica mais bonito a manga dela é assim só que confesso que ficou pequena, peguei a M e está justo no busto, como vocês podem ver na cintura está super ok, mas o busto está pequeno e aqui também ficou curto então também teria que ser a L provavelmente ficaria grande na cintura mas a cintura a gente ajusta né o problema é quando fica pequeno nos seios e no comprimento que ó, não está legal no comprimento da manga mas voltando ao vestido, gente, eu achei ele lindíssimo essa estampa é super primaveril lindo, lindo, lindo e vou mostrar atrás para vocês, gente, ignore minha meia, pelo amor de Deus é que aqui para o sul está frio demais e aqui nos provadores descalça não combina, não é mais quem tem asma mas eu vou mostrar atrás olha, olha gente, como ele é lindo esse vestido, olha a riqueza dessa estampa eu não sou muito de estampas mas eu confesso que eu achei bonita olha, muito linda, né? antenadas, este look eu trouxe um mix de duas estampas, né? eu fiz um mix de listras com piton só que confesso que eu não gostei muito mas vou mostrar para vocês então eu combinei essa camisa, gente camisa eu amo ela tem essa golinha normal, né, de camisa tem esses dois bolsos aqui ó, o bolso verdadeiro os botõezinhos, elas normal de camisa a manguinha dela, ó, 3 quartos que você dobra assim que eu acho uma graça o tecido, gente, é uma delícia ele é bem fininho, sabe? muito gostoso, bem fresco eu combinei com essa calça na estampa e piton só que eu não gostei, gente das cores em si acho que não casou, entendeu? embora ela seja marrom e a camisa é azul, né? listrada de azul mas eu acho que não combinou eu acho que essa camisa fica linda com jeans com calça de alfetaria preta ficaria lindo se fosse uma leg preta também também ficaria legal mas com essa piton não casou não, gente eu não gostei mas a calça, ela tem essa estampa de piton que vocês estão vendo, né? eu acho que ela casa super bem com blusa de lã, branca, vermelha, amarela, né? uma roupa mais encorpada encorpada, não uma camisa o que vocês acham, gente? olha atrás, gente a camisa, ela tampa bem, né? o bumbum eu amei essa camisa, gente gostei muito dela antenadas vamos para o próximo look esse look é um vestido ele é ó, todo em lurex como vocês podem ver tem esses bordados em dourado que eu achei riquíssimo lindo e olha que cor linda, gente quase da cor da minha pele eu amei ficou muito próxima, né? ele é tem esse decote em V como vocês estão vendo só que ele ficou com larguinho na manga, gente eu gostaria que ele fosse mais justinho ficou mais bonito então ó parece que tá muito grande, né? aqui na cintura também ele ficou grandinho só que ele é curto então se eu pegasse um tamanho maior ele ia ficar muito grande na manga, né? e manga é algo que não dá pra mexer muito ainda mais quando tem bordado e na cintura também ia ficar largo então só o único problema desse vestido pra mim foi essa manga que tá da dois olha, da dois braços aqui, gente tá imenso mas é lindo, gente eu amei olha é um vestido que dá muito pra vocês irem de repente dependendo do casamento um casamento uma festa mais formal uma formatura gente, ele é lindo olha só e é muito lindo esses bordados, né, gente? olha eu amei vou mostrar atrás pra vocês olha atrás olha como ele é curto, gente ó, meu bumbum tá aqui, ó ele é muito curto e a manga mas ele é bonito, né? vamos para o próximo look não tem nada espalha tudo porque esse look é lindo elegante é a cara da riqueza é uma camisa que eu combinei, gente ela tem essa cor nude meio rosê os botões da mesma cor o tecido dela lembra muito seda mas não é seda, é viscose tem esse bolso lateral o punho dela é assim gente, é uma delícia o tecido dela é muito gostoso e olha o caimento no corpo lindíssima, né? e é uma cor muito discreta uma cor muito elegante é dos tons nudes, né? dos tons pastéis que é uma cor neutra, gente que vai com tudo e eu combinei com essa saia no príncipe de galhas comprida que tem esse ela é clochard, né? e tem esse cinto de amarrar com o mesmo tecido só que ela, gente ela não tem zíper nem botão ela é de dobrar ó tudo isso aqui que vocês estão vendo ó é tecido dobrado ó então você dobra ela ela é bem grandona você dobra ela aí tem o colchente aqui pra você prender e amarra gente eu achei muito elegante essa saia tipo, dá pra usar na primavera, verão em dias mais friozinho aqui em Curitiba até dá mas ela dá pra usar no inverno no outono, inverno, gente olha que saia linda pena que eu não vi ela no outono, inverno, né? porque ela é bem quentinha porque ela gente, é muito linda vou mostrar atrás pra vocês olha como fica a camisa atrás, gente olha marca bem a cintura, né? muito elegante, gente eu amei essa roupa lindíssima, né? antenadas quase o último look só tem mais uma blusa depois dessa peguei um conjunto que ele é totalmente nude só que eu não gostei muito em mim mas eu achei uma peça maravilhosa pra um casamento um aniversário algum evento que precisa ir um pouco mais formal essa blusa aqui ela é toda transparente ela é um pouco transparente na verdade parece a segunda pele ó é uma malhazinha bem segunda pele bem justa no corpo a cor dela é quase a cor da minha pele pra vocês verem que é bem nude né? e ela é um cropped ela é curtinha eu combinei com essa saia também que é da mesma cor praticamente essa saia ela é toda trabalhada no bordado eu achei riquíssimo esse bordado achei muito linda muito linda, né? tem esse esse forro, né? da mesma cor do bordado porque senão ficaria super transparente achei uma peça assim, super tranquila pra você ir pra um casamento uma formatura coloca um escarpão nude fica super elegante aí capricha nos acessórios um brinco bacana um colar tá linda, gente só que pra mim eu não gostei mas eu quis trazer pra uma opção de quem tá procurando uma roupa pra festa algum evento especial e de repente quer alguma coisa nesse tom nude corre pra Zara que tem olha atrás fica assim a blusa não é decotada atrás a saia tem a cintura bem alta como vocês podem ver é uma boa opção pra festa antes de nada esse último look eu compus essa bata que eu peguei na arara que eu acho ela linda delicada com pus que roupa que eu vim de casa mesmo então essa bata toda vez que eu vejo bata assim eu pego aqui na arara sempre aqui na Zara sempre tem ela tem esse tecido transparente com essas flores miudinhas que eu acho super delicada tem esse laço quem viu meu vídeo de tendências viu que eu falo muito do laço e aqui está gente com tudo tem essa manga vitoriana bufante olha que linda é muito delicada é muito feminina essa roupa ela tem esses babadinhos aqui só que gente ela é toda aberta aqui ela não tem colchente o colchente dela é bem aqui embaixo só um então quem comprar e se incomodar é legal colocar um botãozinho aqui porque senão vocês vão dar e vai mostrar todo o seio mas olha que delicada eu compus que calça que vem de casa tipo preta imitação couro mas fica linda também com jeans alfaiataria e eu vou mostrar atrás pra vocês olha como que ela é gente super feminina né esse é o último look ontem é nada eu acabei de sair da Zara e agora eu vou falar pra vocês as peças que eu mais amei gente eu achei a coleção lindíssima mas se tivesse que sair agora com duas peças da loja sem dúvidas eu levaria a camisa cor nude aquela cor meia rosê linda com aquela saia no xadrez príncipe de Gales porque são duas peças que combinaram entre eles e ficaram bonitas mas também ela vai com outra infinidade de peças então tipo são peças que dá pra utilizar muito e muito muito amei elas e vocês gente qual que você mais gostou escreve aqui nos comentários que adoro saber a opinião de vocês e eu vou ficando por aqui no shopping que tem mais vídeos pra fazer e até o próximo vídeo meus lindos um grande beijo bye bye